Passajanto Que para caso a revolice e tormento Ele dança nas sombras Sobre a lua cheia Seu tamanco ecoa com o trovão Uma sinfonia feita As pessoas se perguntam Quem é seu sujeito? Mas ninguém ousa desafiar Palácio é Janko perfeito Ele dança nas sombras Sobre a lua cheia Seu tamanco ecoa com o trovão Uma sinfonia feita As pessoas se perguntam Quem é seu sujeito? Mas ninguém ousa desafiar Palácio é Janko perfeito Passajanto, tamanco e rebolado Nas ruas da cidade Ele é o mais ousado O seu xingado selvagem Ele faz a terra tremer Noite após noite Ele vem nos enlouquecer Ele enverta da cruz e demônios Com seu tamanco afiado Seu rebolado é uma dança de guerra Um ritual sagrado As paredes dos bares tremem Enquanto ele entra Passajanto é o rei do metal O mestre da tormenta E quando a noite cair As estrelas brilham o céu Passajanto sobe ao palco Seu lugar de réu Ele canta sobre batalhas As pedidas e corações Partido seu tamanco O marco O risco muito bom Ficou cativado Passajanto com tamanco e rebolado Nas ruas da cidade Ele é o mais ousado O seu xingado selvagem Ele faz a terra tremer Noite após noite Ele vem nos enlouquecer Passajanto com tamanco e rebolado Passajanto com tamanco e rebolado Nas ruas da cidade Ele é o mais ousado Com seu xingado selvagem Ele faz a terra tremer Noite após noite Ele vem nos enlouquecer E assim Passajanto Continua sua saga Com seu tamanco de aço Sua dança sem treva Ele é elenário Misterioso e inesquecível Do rei do metal rebolado Nosso herói incrível Ele dança nas sombras Sobre a lua cheia Seu tamanco ecoa Como toda uma sinfonia feita As pessoas se perguntam Quem é esse sujeito? Mas ninguém ousa desafiar O Passajanto perfeito Ele dança nas sombras Sobre a lua cheia Seu tamanco ecoa Com toda uma sinfonia feita As pessoas se perguntam Quem é esse seu sujeito? Mas ninguém ousa desafiar O Passajanto perfeito Passajanto Tamanco e rebolado Nas ruas da cidade Ele é o mais ousado Com seu xingado selvagem Ele faz a terra tremer Noite após noite Ele vem nos enlouquecer Ele enfrenta da cruz e demônios Com seu tampão confiado Seu rebolado É uma dança de guerra O ritual sagrado As paredes dos pares tremem Enquanto ele entra Passajanco é o rei do metal O mestre da tormenta E quando a noite cai As estrelas brilham o céu Passajanto sobe ao palco Seu lugar de réu Ele canta sobre batalhas Despedidas e corações Partido seu Tamanco O que é o que é? O que é? O que é?